Hoje eu vou fazer um bolo de milho de latinha. Ele é um pouquinho diferente, por quê? Porque ele não tem lactose e não tem glúten. No lugar do trigo eu vou colocar flocão e no lugar do leite eu vou colocar leite coco. Aí ele vai uma latinha de milho verde, uma garrafinha de leite coco, vai a mesma medida de flocão de milho, vai um pacotinho de coco ralado, vai meia lata dessa medida aqui de óleo e vai três ovos e vai a mesma medida de açúcar, uma medida de açúcar. Eu vou começar colocando os ovos. Vou colocar o milho, eu já tirei a água dele. Vou colocar o óleo, meia lata dessa medida aqui de óleo. Vou colocar o leite coco. Vou colocar uma medida dessa de açúcar. Vou bater. E o flocão, ele vai por último. E o coco ralado. Já bati essa primeira parte. Agora eu vou colocar o flocão. Colocar o flocão aqui nessa bacia. E vou colocar os outros ingredientes. Vou deixar ele descansar por cinco minutos. Aí eu volto colocando o coco ralado e o fermento. Vou reservar ele aqui cinco minutos. A massa já ficou descansando por cinco minutos. Olha como ela tá bonita essa massa. Agora eu vou colocar o coco ralado. E vou misturar bem. E vou misturar bem. Vou colocar uma colher de fermento. Vou mexer aqui um pouco só pra misturar. Vou untar a forma com margarina e fubá. Já polvilhar com fubá. Já polvilhei a forma. A minha forma eu tô fazendo nessa forma que tem um buraco no meio. E agora eu vou tá colocando a massa. Esse bolo é mais ou menos uns cinquenta minutos pra ele assar nessa forma. Mas pode ir fazendo o teste do palito. Meu forno já tá aquecido a cento e oitenta grau. E eu vou tá deixando aqui pelos quarenta e cinco minutos a cinquenta. Eu volto mostrando. O nosso bolo já assou. Ficou quarenta e cinco minutos. Faça aí na casa de vocês. Falem pra mim se vocês gostaram dessa receita. Ele fica muito gostoso. Dá um joinha. Inscreve aí no meu canal. E tudo de bom. Vamos saborear o nosso bolo. Vou mostrar pra vocês aqui como que ele fica macinho. Ele fica desmanchando. Olha que delícia, gente. E aí E aí E aí E aí